Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo jóia, com a graça e a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu venho aqui com vocês, é falar, é desses absorventes aqui noturno. Mas desde já, minha amiga, meu amigo, eu vou pedir pra vocês daquele joinha maroto. Se você não for inscrito, se inscreva. Se você gostar desse conteúdo, leva pra frente pra tá acrescentando no crescimento do meu canal, do Ladilane Maia. E me sentirei mais inspirada e farei mais conteúdos assim desse jeito. Bem, meninas, nós mulheres temos muita dificuldade, né, pra tá aí comprando absorvente, até acertar um absorvente certo. Tem muitas mulheres que tem um fluxo maior, outras menores. Então, eu vou falar dessa marca bem aqui, ó. Delicace noturno, com gel super absorvente, fluxo médio, máxima proteção. Contém 30 unidades, com abas, cobertura suave, absorvente higiênico, beleza. Está aqui ele. Esse absorvente bem aqui custou pra mim por R$ 9,99, vem 30 absorvente. Esse daqui, que é a marca famosa, saiu pra mim por R$ 28,90. Ele é noturno, ele é suave, ele contém 32 absorvente, ele é anatômico, absorve 4 vezes mais do que um absorvente comum. E ele custou R$ 28,00. E ele também, meninas, é perfumado, tá bom? Agora é o seguinte. Eu já falei, né, que ele custou R$ 28,00 o pacote com 32. E esse daqui, R$ 9,10. Aí, eu tô aqui, ó. Vou abrir pra vocês. Vou abrir pra fazer a comparação, tá bom, bonitas? Espero que vocês gostem muito desse conteúdo, entendeu? Leva pra frente, porque é um conteúdo... Ó, meninas, como eu estou sozinha, eu tive que dar aqui uma parada pra mim abrir o absorvente. Ó, o absorvente, ele tem essa divisórias aqui, ó. Não é fininho, como vocês estão vendo. Ele é bem grandinho, ele é noturno, entendeu? Tem a proteção nas laterais da calcinha e no meio. Esse absorvente é aquele que a gente pagou em 30 unidades e R$ 10,00. Esse daqui já é daquela marca famosa. Ele já tem mais, é... Como que eu vou dizer pra vocês? No vocabulário mesmo popular. Ele já é mais, assim, dividido. Pra quê, Lani? Como dividido? O fluxo, ele é mais distribuído para não tá tendo vazamento. Olha só. Bem aqui, já no final, né, do absorvente. Também não é tão fino, entendeu? Tem as proteções da calcinha nas laterais e aqui no meio. Mas eu vou dar minha opinião hoje dos dois absorvente. Bem, esse delicace, ele, pra mim, ele responde muito bem as minhas necessidades. Ele é barato, ele não vaza, ele não deixa eu assada e ele é um absorvente que quando a gente usa, ele segura, entendeu? Nas marcações no meio e nas laterais da calcinha. E o gel também é de boa qualidade. Já esse daqui, o Avene, não sei nem falar o nome direito, minha gente. Porque ele é chique e também, ó, é o mais barato. R$ 28,00. Ele, na minha opinião, tem a mesma qualidade desse daqui de R$ 9,90. Simplesmente, só tem o nome que é mais falado no mercado, entendeu? Mas, atende a mesma qualidade do delicace. Então, eu deixo aí a dica pra vocês, que estão atrás de um absorvente noturno. Porque, gente, isso daqui é uma coisa que todo mês a gente vai ter que jogar fora. Então, eu acho um dinheiro jogado fora no lixo. Mas, infelizmente, a gente necessita. Tá utilizando todo mês, porque a gente não vai ficar andando com as nossas roupas sujas, né? E nem fedendo. Então, a gente tem que aplicar, utilizar um absorvente aí de qualidade e barato. BBB. Bom, bonito e bom de preço, né? Então, essa é a minha resenha dos dois tipos de absorvente noturno. Desde já, agradeço a todos vocês. Fique com Deus. É que o Lá de Elane Maia agradece a todos vocês. Beleza. 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 Beleza.